A santa paz de Deus aí a todos, hoje começa a nossa primeira aula da semana de bonequinhas afros, que eu prometi a vocês, tá bom? Serão quatro aulas e também eu vou ministrar um curso, tá? Com dez aulas de bonequinhas afro, tá bom? O curso custa apenas 40 reais, as dez aulas, ou seja, uma única parcela de 40 reais por as dez aulas. Eu sempre deixo o meu zap, né? Eu vou deixar aí nos comentários aqui abaixo do vídeo, você pode olhar que vai ter o meu número, tá? O zap. Mas antes disso, hoje a parte que eu vou falar das coisas de Deus, uma mensagem de Deus pra você, é pra você que vive aprisionado, pra você que está encarcerado na sua prova, clama a Deus, canta para Deus, né? Tá fazendo os serviços. Começa a cantar para Deus, cantar louvor, cantar hinos, que através do seu canto, Jesus pode quebrar essas correntes que te aprisionam. Aprisiona na enfermidade, te aprisiona na depressão, né? Te aprisiona em um relacionamento abusivo, né? Te aprisiona em um emprego que não dá certo, um emprego que está lhe consumindo. Então, canta, Deus. Canta, que o teu canto será ouvido no céu, teu louvor será ouvido por Deus, tá bom? Deus te abençoe. Vamos aí para mais uma aula com a ajuda de Deus. Essas bonecas são bem diferentes, um estilo de pintura muito bom para estamparias, tá? Para camisas, né? Olha que camisa linda. Uma jaqueta e bem fáceis. Vamos... Eu vou fazer ela bem descomplicada pra que todo mundo consiga fazer. O risco vai ficar lá na minha página pintando com alegria, tá bom? Ó, vou pegar cinza lunar, cinza chumbo, perdão, e um pouquinho de marfim. Cinza chumbo e um pouco do marfim para fazer o fundo. Um pouquinho de fundo bem ralinho, tá? Para essa pintura. Venham aqui, ó. Marfim, te cinza chumbo. Vou vir aqui, ó. Um pouquinho do marfim. Bem neutro, tá? Não vou subir muito. Um pouquinho de cinza. Ó, um somado bem leve. Só vou até aqui, tá? Não vou subir muito. Porque como eu disse pra vocês, só um destaquezinho leve. Pronto. Pronto. Só isso, gente. Só pra não ficar sem nada, tá bom? E agora... Deixa eu esfumar mais aqui. E agora vamos para a pele dela, né? Que é uma pele negra. Pego castanho claro. Se você não tem, ó, cores que dá pra fazer pele negra. Chocolate, carmussa. Uma cor linda também pra pele negra. Depois vamos fazer bonequinha com carmussa. Castanho claro. Também é uma cor muito bonita. Tá certo? Vamos com o castanho claro. Também tem outra cor aqui. Marrom. Chocolate. É lindo também o chocolate. Ó, vou com o castanho claro. Vou encher tudo. Pra encher ela toda. Esse aqui é porque tem uma entrada do cabelo dela aqui, tá? Então ela fica assim mesmo. Gente, uma dica que eu dou, o pessoal sempre me pergunta. Assim que você terminar a sua pintura, O que é que você vai fazer? Você vai retirar o seu tecido da tábua. Ó, aqui eu vou essumar, né? Porque para aqui. Tá bom. E aqui eu vou Erin. Hoje é 26 do 11, tá? O curso já começa pra semana. E quem não quer fazer o curso, fica aqui com a gente, né? Assistindo essa semana afro também. Quem quer se aprofundar mais... Bom, vamos lá. Pego aqui. Você vai preencher tudo. Não ligue para esses nuances. Você vai ver como ela é fácil. Cuidado quando você for passar aqui. Como eu passei o lápis 6B e escureci. Então, se você esfregar muito, possa ser que o grafite manche. Olha o bocão dela. É um bocão vermelhão que eu vou fazer. Com muita calma. Vamos preenchendo, tá? Professor, será que eu consigo fazer em uma camisa minha? Consegue sim. Pega a camisa e vamos fazer ela, tá? Vai aqui com calma, observando. Pausando o vídeo. Ó, aqui você só vai preencher. Ela não tem muitos nuances, porque como eu disse, eu vou usar aqui mais técnicas de estamparia. Então, eu não vou usar tanto jogo de sombra e luz, porque eu não quero que ela fique tão real. Apesar que ela é uma negra linda, né? Bem real. Gente, deixa aí o seu like. Compartilha aí. Com quem gosta, pessoal aí gosta de pintura. Olha que linda. Vamos lá. Certo? Vamos lá. Nas partes que estão embaixo de linhas, ó. Embaixo de linhas, né? Embaixo dessas linhas, sempre vai ter sombra. Aqui embaixo do pescoço. Embaixo dessa linha. Embaixo de linhas. Embaixo de linhas. Ó, uma linha aqui moldurando, ó. Nesse caso aqui, a linha tá por onde, ó? Tá por cima do cabelo, né? Ó. Aí vem aqui por baixo. O rosto aqui tá por baixo. Aqui, ó. O rosto tá por cima do cabelo. Perceberam? Ó, o rosto aqui tá por baixo do pescoço. E aqui o cabelo tá por cima do rosto. Então, embaixo dessas linhas. Ó. Né? É onde a gente coloca sombra. Sempre a sombra vai vir embaixo das linhas. A sombra eu vou com o marrom. Vou pegar o meu marrom, ó. Só pra dar uns leve toques. Vou vir aqui embaixo do cabelo. Aqui o pano não esticou bem, gente? Ó. Um pouquinho do marrom. E você dá aquela mesclada, ó. Certo? Vamos mais. Aqui, ó. Embaixo da linha. Né? Vamos dar um toque. Aí você dá sempre aquela essumada. Venho aqui, ó. Que tá por baixo. Dou aquele toque. Ó. Embaixo das linhas. E vou essumando. Só pra acentuar a pele negra dela, ó. Com o marrom. Ó. É, Harry. Deixa o Arthur quieto. É o Harry querendo pegar o Arthur. Ó. Venho aqui embaixo da linha. Ó como é facinho, né? Vocês vão conseguir. Ó. Marrom aqui embaixo. Fazendo a sombra. Embaixo aqui da linha do olho. Aqui já começa por cima. Vou aqui um pouquinho, né? Embaixo dessa linha. Ó. 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 Aqui um pouquinho. Olha que linda ela tá ficando. Pronto. Vamos dar também alguns pontos de luz. Aonde, professor? Ao contrário. Né? Vou pegar aqui um pouquinho da cor palha. Da cor marfim. Tá? Vou pegar o palha mesmo. Pode ser o marfim. Pode ser até um pouquinho do branco. Fazendo ao contrário, ó. A sombra veio aqui por baixo. A sombra veio por baixo da linha. A luz vem por cima, ó. Né? Para dar o volume. Olha lá. Só um pouquinho. Como eu disse a vocês. Não vamos focar tanto em tons. Ó. Aqui também. E pego aqui, ó. E acentuou. Venho aqui. Também. Esquechão. Ó. Apago essas linhas. Ascentuou. Olha lá. Nariz. Também você dá um toque de luz, né? Que a linha veio aqui por baixo. Aí você vem aqui, ó. Só para dar uma clareada na face. Ok? Professor, e aí? Já está pronto? Não. Vamos sinalizar. Vamos fazer o bocão dela. Vermelho vivo. Vermelho vivo. Fazer uma boca bem vermelhona. Ó. Mas antes do vermelho vivo. Para dar o volume. Vamos pegar um pouquinho do rosa bebê. Cadê? Rosa bebê ou tutti-frutti. Ó. A gente vem aqui nessas partes mais volumosas. Que a gente quer que dê volume. Né? Nessas partes. E coloca um pouquinho. Pega agora o vermelho vivo. E olha lá. Já vai ficando o volume da bocão. Ó. É muito gostoso pintar esse tipo de pintura, gente. Ó. Que delícia, né? Né? É muito gostoso pintar esse tipo de pintura. Olha aí que bocona. Gostaram? Vamos dar mais uma vida nela. Vamos pegar uma esquinha do púrpura. Tá? Só um pinguinho do púrpura. Para dar mais uma cor nessa boca. Na sombra. Aqui no meio. Se você quiser, não precisa nem o púrpura. Tá? Só vou colocar para ficar mais vermelhona ainda. Entro aqui e aqui na parte de cima. Pronto. Agora, a mágica acontece. Vamos pegar pincel grande. Tá? Pincel grandão. Ó. Brocha. Eu vou pegar uma brocha. Brochinha. Que é um pituar, né? Um pituar. Vou pegar um pouco do meu cinza chumbo. Um cinza chumbo. Venho só no meio. Fazendo um essumado. Tchau. Antes de ver o meu cinza chumbo. E assim ficou pronto. Feito isso, o que a gente vai fazer? Tinta preta. Eu vou pegar o preto, eu vou pegar aqui uma tampinha, tá gente? Só um segundinho, vou colocar numa tampa, porque como eu vou usar muito preto, deixa eu colocar aqui em algum recipiente. Porque eu vou usar muito preto, então eu vou botar em um recipiente e colocar uma pinguinha de água. O soro, tá? Pode ser a água, água mineral, soro. De que Jesus? Vamos lá pessoal, tá? Vamos. Você vem unindo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí você vem e sumando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para as senhoras que sempre me acompanham, né? Muitas senhoras aí que não entendem de telefone, essas coisas. Pede para o neto, para o filho. Ativa aqui o sininho, quero receber notificação da semana das pinturas, né? De todo vídeo que eu poste. Olha que beleza ela vai ficando, gente. Imagina isso numa jaqueta, né? Para quem tem aí salão de beleza. Dá para você fazer no salão. Numa camisa, fica lindo, fica lindo numa blusa, né? Olha que beleza. E a gente vem com muita calma, né? Isso aqui é uma grande terapia. A gente esquece tudo, né? Esquece os problemas, esquece essas tribulações da vida. E aí? E aí? E aí? E aí? Que belezura, gente. Pessoal, aí vamos pegar agora um pincel menor, tá bom? Para fazer os nuances de preto, né? Que ela tem um contorno com preto. Como eu disse para vocês, ela é um estilo estamparia. Ó, vamos pegar aqui o preto. Aí a gente vem aqui, ó. E preencho aqui. Pego mais um pouquinho de tinta. Vamos aqui, ó. Puxa aqui e olha que beleza. Essa negra é linda e está ficando. Pego aqui, ó. Pincelzinho fininho, tinta na ponta do pincel. Professor, eu tenho dificuldade. Eu posso ir com zero? Pode sim. Só não faça muito fininho. O risco eu vou postar para vocês. Ela é estilo estamparia porque ela tem esse contorno preto. Entenderam agora? Ela tem esse contorno. Ó, vou pegar aqui uma esquinha do preto. Deixa eu pegar esse pincel. E o zero, zero. Para fazer aqui. Eu sou bem trêmulo, gente. Vocês perceberam? Eu sou bem trêmulo, gente. Vamos lá. Pronto, terminei essa parte. Em cima do olho, né, dela que tem esse tracinho. E agora você só vai seguir os pontos pretos que ela tem, ó, sobrancelha. Sobrancelha, o olho. O olho fechado, né, ó, ele dá uma dobrinha aqui. E dá uma dobrinha, fica mais larguinho aqui. Vou pegar o pincel zero novamente. Porque tem partes que a gente não consegue, né, com outro pincel. Dilua um pouquinho o preto com água, como eu fiz, ou com soro. Então, eu vou pegar o pincel zero. Tenta aí deixar isso aqui mais larguinho um pouco. Vem aqui. Vem aqui. Só o contorno, né, aqui. Só o contorno. Olha aí. Pontinha do pincel. Você trabalha muito com a ponta do pincel. Ok. Vou pegar, se você quiser também, você pode dar uma batidinha nesse cabelo, tá? Vou pegar o preto, pegar a broxinha, ó. E dando uma batida que ele já vai dando volume. Ó. Vai dar mais um pouquinho de volume. Então, eu vou ensinar vocês, tá, a fazerem outros tipos de cabelo afro. Esse é porque, como eu disse, é um cabelo mais pra estamparia. Ficar tipo uma estampa. Tá? Vou escurecer mais aqui. Estou dando essas batidinhas pra que fique mais escuro. Estou dando essa batidinha pra que fique mais escuro. O cinza aqui, ó. Ele serve só como um reflexo. Olha aí, pessoal. Vamos fazer o brinco. O brinco, ele é amarelo. Você pode fazer com o amarelo, né? Fazer várias vezes ou com o branco. Depois com o amarelo. Ou você pode fazer como eu vou fazer aqui. Vou pegar o glitter. Né? Vou pegar aqui o glitter. Deixa eu ver se eu lembro onde é o brinco. É daqui do queixo. É daqui do queixo. É daqui do queixo. Ele vem por baixo. Olha aqui, beleza. E vamos pra esse. Com a cola 3D glitter dourado. Está feito aí a nossa aula. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Olha que estampa linda, né? Serve para várias coisas. Camisa, jaqueta, guardanapo. Mesmo tem gente que gosta. Questão de gosto, né? E fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos. E até a nossa próxima aula. Deixe seu like também aí.